Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, arianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo curtindo, comentando e compartilhando e a ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui, certo? Vou começar hoje com o oráculo dos orixás e vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento. Quais são as energias para o seu mês de junho de 2024, Áries? Já mentaliza os seus mentores, mentaliza os seus projetos e vamos ver o que esse mês te reserva. Mensagem para Áries, por favor, já caíram duas. A carta da água, representando as nossas emoções. O elemento água transborda emoções. Cuide do seu turbilhão e cuidado também para não se anular, colocando os problemas dos outros à frente dos seus. A intensidade e a profundidade criam uma imaginação muito fértil. De tempos em tempos, promova a limpeza das suas emoções para se livrar do que não é real e do que não é seu. Então, essa carta, ela vem falando sobre os limites emocionais que nós precisamos estabelecer. Esse mês, Áries, pede para que você crie uma zona segura, uma zona de autoproteção, no sentido de não ficar se prejudicando em prol das lutas, dos sonhos ou de questões que estão externas a você, sejam de outras pessoas ou de outros afazeres. Entenda os sinais que o seu próprio corpo dá. Respeite os seus próprios limites emocionais. Essa carta também vem trazendo limpeza emocional. Então, é o expurgo de algumas situações e você tendo poder sobre algumas situações. Coisas que anteriormente te afetavam de uma forma que você não saberia lidar, nesse mês de junho, você vai começar a ter um maior controle sobre algumas situações. Ou seja, exemplo, De repente, tinha um familiar ou alguém do passado que me desestabilizava completamente. E dessa vez, a partir desse mês, essa pessoa ou isso não vai mais me desestabilizar. Então, a carta da emoção, ela vem abrindo a sua leitura, devolvendo para você um controle emocional que alguma situação tirou ou que alguém tirava de você. Então, pode ser que nesse mês de junho, essa pessoa ou essa situação retorne para que você lide com isso de outra maneira. Entendendo que você pode estar diante dessa pessoa ou dessa situação e que a cura justamente acontece quando eu olho para isso sem me doer, sem me machucar. A cura não acontece quando eu paro de olhar. A cura acontece quando eu consigo estar diante daquela situação sem me machucar. Então, junho para vocês, na primeira carta do Oráculo dos Orixás, vem trazendo esse equilíbrio emocional de você tendo mais praticidade no seu dia a dia, de você conseguindo vencer situações que te causavam insegurança, que te causavam medo, que te causavam qualquer tipo de angústia ou de desespero interior. Esse mês você vencerá e será maior do que uma situação que te amedrontava ou te trazia ares, desgastes, tá certo? Que pode ser uma pessoa, que pode ser alguma questão no trabalho, que pode ser algum medo social, que pode ser algum medo espiritual, ouça os sinais que o seu próprio corpo dá. Construa limites saudáveis de autoconhecimento e de autoproteção para que você possa estar em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa e ainda assim estar centrado no seu próprio poder, centrado no autocontrole emocional. De forma que as coisas não te atinjam tão profundamente e não te tirem do seu eixo. Então eu saio dos extremos e eu fico aqui. Algo pode até me afetar, mas não a ponto de me desestabilizar completamente. Então eu vejo você ancorado na sua força, né, Áries? Eu vejo você conseguindo atravessar o que tiver que atravessar nesse mês de junho sem se perder de si mesmo e sem entrar em grandes crises ou catarses. Aqui saiu a energia do mundo vegetal, vida. Esse é o reino da energia vital, sem a qual não há vida ou movimento. Os fenômenos vitais mais importantes são o crescimento interior, a regeneração, a reprodução e a troca. É válido dizer que sem a luz, nada disso aconteceria. Use a sua força vital carregada com a luz do bem para crescer espiritualmente e agradeça pelo dom da vida e pela possibilidade de evolução. A energia do reino vegetal, a energia do reino vegetal, claro, vem trazendo uma alimentação mais saudável também, tá? Então o mês de junho pede para que você tenha um pouco mais de planejamento em relação ao que você consome, tá? No sentido dos alimentos. Também posso falar em relação aos lugares que você frequenta? Posso, tá? Porque ela fala de energia vital e a nossa energia vital ela ela cresce na medida que a gente consome alimentos ou faz coisas que nos conectam com uma energia mais sutil, mais elevada. então tenha cuidado nesse mês para que você sem perceber não prejudique a si próprio. Comece a observar qual é o tipo de alimento que te faz mal qual é o tipo de lugar que te faz mal qual é o tipo de situação que te faz mal e entenda que, olha de repente eu posso comer um brigadeiro se eu comer dois aí já acabou para mim, né? Então entender esses limites, tá? Junho pede para você um pleno autoconhecimento Ares eu não sei o que vai chegar né? Mas é como se você estivesse sendo aqui estruturado para conseguir passar por um desafio profissional por uma luta profissional ou por projetos e relações enfim pelas coisas que a vida vai trazer para você de forma que você cresça ainda mais perceba que a carta do reino vegetal fala sobre sobre crescimento espiritual sobre elevação sobre ascensão então perceba que você é como se você vestisse uma armadura nesse mês de junho para que você tenha a possibilidade a energia e a consciência para atravessar qualquer tipo de coisa é como se você fosse a luta para conquistar os seus desejos e os seus ideais sem se amedrontar entende? algo muito grandioso vai acontecer aí com você porque para esse nível de preparação não é qualquer coisinha não viu Arias? vamos ver com este oráculo o que mais para vocês? claro conecte-se mais com a natureza né de repente consuma mais vegetais crus tá teve até um não lembro exatamente quem foi ou aonde eu vi isso né mas teve um espiritualista né ou um pensador não lembro exatamente que falou isso como é que vocês querem ter vida comendo tanta coisa morta né tanta coisa industrializada então se eu quero se eu quero ter vida eu preciso comer coisas vivas então quanto mais vegetais crus eu consegui comer quanto mais frutas eu consegui comer sementes né nozes castanhas enfim quanto mais eu conseguir trazer isso para a minha alimentação mais disposto ou disposta eu vou me sentir então esse mês pede também esse replanejamento alimentar para muitos de vocês viu Arias para que você consiga dar conta aqui dos seus estudos do seu trabalho para que você durma melhor para que você tenha mais criatividade o que mais para o signo de Arias por favor perceba os sinais né atenção aos sinais que o seu próprio corpo vai te dar que a vida vai te dar essa carta fala sobre espiritualidade trazendo e falando com você em forma de triades né então você vai encontrar três moedas você vai encontrar três pernas você vai ouvir três vezes a mesma música você vai ver três vezes a mesma coisa então são os sinais que se repetem três vezes ao longo desse mês fique atento a essas triades que vão acontecer na sua vida porque o seu mentor vai falar com você através disso e isso vai te apontar um caminho ou um alerta sobre algo a tomar cuidado ou algo a ser investido né enfim entenda o que a espiritualidade ou o que as suas emoções vão te falar porque você será um canal direto nesse mês é como se você precisasse andar com as próprias pernas entender como que funciona esse canal entre você e o que é divino entre você e o que é oculto sem precisar de intermediadores então de repente você vai ter três vezes o mesmo sonho tá você está afinizando o seu canal de conexão com seus mentores você está também refinando esse tipo de comunicação direta com algo que é muito maior né que é muito mais mágico tá ouça ouça não né trate bem o seu corpo tá então mês de junho realmente pede pra que você consiga aí ser um pouco mais gentil então de repente começar uma caminhada começar algum tipo de exercício físico yoga né aqui algumas pessoas né precisando receber uma massagem ó perceba que são todas as cartas que caíram até agora são cartas de autocuidado são cartas de auto percepção então mês de junho pede o que pra que você se observe pra que você se entenda pra que você aperfeiçoe também né como se fosse um diamante sendo lapidado você é um diamante que está sendo lapidado pro que vai chegar ou pro que vai acontecer ali na frente então todas essas cartas mostram esse processo de você se selando né se entendendo se 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 ancorando e enraizando em si próprio o que é muito bonito é desafiador mas é muito bonito né e pode parecer bobo pode parecer superfluo mas na verdade é o alicerce pra qualquer tipo de vivência e de experiência tá o que mais para Aries A Louca três de copas mais uma nove de copas nove de espadas você vence realmente aqui um medo uma insegurança olha aqui o nove de espadas né algo muito profundo em você Aries é remexido nesse mês de forma que você inicia todo um outro caminho a partir dessa experiência A Louca três de copas e nove de copas muitas relações vão começar a se concretizar na sua vida a partir desse mês pessoas vão entrar tanto no nível profissional quanto no nível afetivo é o mês de celebração é o mês de festa é o mês de festa e para que você se jogue mais na vida sem medo tanto que a gente começou a leitura falando sobre isso de que você está vestindo uma armadura para que você faça o que tem que ser feito então é de você entender que aonde você estiver você não estará sozinho aonde você colocar os seus pés ali também estarão seus mentores então você perde o medo de ir ou de fazer determinadas coisas e você realiza é o mês de realização para vocês tá tem uma uma conquista aqui né que te traz é algo que dá muito certo algo que dá muito certo que te traz aí um nível de contentamento muito profundo e que deixa definitivamente essa página esse ciclo de inseguranças para trás para que você viva essas novas perspectivas e horizontes que estão se manifestando aqui tá tem tudo para ser um mês onde você se sinta muito realizado e realizada viu Arias o que mais para o signo de Arias por favor ó as de copas que fala justamente sobre o amor próprio sobre o autoconhecimento sobre o o auto firmamento né sobre confiar nas próprias intuições entender os próprios sentimentos e como que a espiritualidade se comunica com você através disso cinco de copas mais uma seis de espadas e o imperador perceba que nós temos copas 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 né e espadas porque é uma questão emocional que te trazia questões mentais limitações mentais só que isso fica para trás não sei o que vai acontecer no nível afetivo nesse mês qual tipo de experiência que você vai ter mas eu sei que você está sendo libertado de algo que te trazia uma vulnerabilidade muito grande então você resgata olha aqui era uma dor que tirava o meu poder e agora eu me empodero sobre uma dor eu me reconheço maior do que a dor ou de que uma insegurança do que uma timidez do que uma sabe aquela pessoa que fica se comparando muito com enfim seja lá qual for o seu dilema esse mês de junho traz para você de volta uma maturidade e uma capacidade de ir para o mundo manifestar e fazer o que tem que ser feito muito boa certo Ares então nesse mês você vai ser realmente um construtor que vai para o campo de obras fazer o que tem que ser feito e que coloca a emoção no bolso mas uma emoção que está bem resolvida que é bem trabalhada viu essa tiragem para vocês um grande beijo e nos vemos na próxima leitura tchauzinho e até lá